E fala meu querido, tudo na paz, tudo tranquilo? Quem tá falando aqui é o Rafael Neves. Se você não me conhece, eu sou o Tricologista e criador de conteúdo aqui desse canal. Lembrando que esse canal é votado unicamente e exclusivamente em tratamentos contra queda de cabelo e calvície masculina, perfeito? E nesse vídeo é mais um resultado do aluno aí para o canal. Olha que maravilha! E esse resultado é de apenas 30 dias apenas, né? Um resultado muito rápido. Um aluno respondeu super bem a um cronograma, a qual eu passei para ele através das avaliações e com isso ele colheu os resultados que estão aparecendo aí na tela. Claro que 30 dias é pouco tempo para você ter algum resultado. Só que tem homens que conseguem sim ter uma resposta mais rápida e outros nem tanto, por mais que você esteja utilizando os mesmos produtos que essa pessoa utilizou. Por quê? Cada pessoa reage diferente, organismo diferente, tem rotinas diferentes. Então cada pessoa responde de determinada maneira. Porém, qual é o mais importante de tudo? é você saber o que está fazendo, tá? Se você está sabendo o que está fazendo e está assistindo uma sequência lógica, a chance de você ter resultado é absurdo, ok? Cresce cada vez mais. Diferente de uma camarada que pode até ter os produtos em casa, mas não sabe utilizar da maneira correta, quais os dias utilizar, como utilizar, né? E também com estratégias de otimizações. Por quê? Não adianta você ter só o produto. Tem que saber utilizar da maneira correta, porque você vai ter pouco resultado, ou talvez nenhum. Outra coisa, tem que ter disciplina, tem que ter foco, tem que ter determinação. Porque para você conquistar o cabelo, é uma batalha dia após dia. Porque tem certas coisas que você tem que fazer durante o seu dia, né? No dia a dia, para você colher resultados interessantes. Como esse aluno aí está apresentando, perfeito? Então, se você está 30 dias, está 60 dias e não está tendo resultado, calma, mantenha ansiedade, que uma hora o seu resultado vem. O único problema é que você pesa demais tempo, apenas isso. Mas o resultado já já aparece. E se você é aluno das minhas avaliações, você tem meu WhatsApp, vai tirando dúvidas e quanto mais dúvidas você tirar, mais perto do resultado você vai estar chegando. Ok, amigo? Então, bora para o que interessa. O resultado de hoje é de apenas 30 dias, um resultado bem interessante, né? no topo aí da cabeça. Vamos já analisar com calma esse resultado, ok? Lembrando que ele aplicou a metodologia aí de 5 etapas. Essa metodologia, eu sempre estou apresentando aqui no canal, através dos meus cursos online e também através das minhas avaliações, perfeito? Lembrando que isso aqui foi um aluno que aplicou também a metodologia de 5 etapas e teve esse estado absurdo, ok? Esse estado foi de apenas 3 meses de tratamento e ele conseguiu preencher toda a entrada que estava desprofilida de fios, né? Estava realmente falhado, praticamente liso e você vê que, consequentemente, ele conseguiu preencher aí todas essas áreas. Lembrando que eu já mostrei esse resultado em vídeos anteriores, só estou mostrando aqui novamente para você ver que a metodologia de 5 etapas é totalmente viável para quem deseja conquistar o cabelo perdido, tá bom? E lembrando, se você quer ser aluno das minhas avaliações, clique no primeiro link na descrição aqui abaixo que eu te mostro, sem lhe cobrar, sem nenhum compromisso, como funcionam essas minhas avaliações. Lembrando que nessas minhas avaliações, eu desenvolvo a metodologia de 5 etapas, ok? Em prol de melhores resultados. Nessa avaliação, vamos analisar o que está causando sua queda capilar, alinhamento e conscientização, um cronograma personalizado e bem individualizado aí para você, com direcionamentos práticos e diários. Então, clique no primeiro link na descrição aqui abaixo, fale comigo no WhatsApp, que eu te mostre sem nenhum compromisso, perfeito? Então, bora para o que interessa. É o seguinte, todo santo dia eu recebo dezenas de depoimentos de homens que têm resultados através da metodologia, que é a metodologia de 5 etapas, a qual mostrei aqui nessa foto, perfeito? A metodologia de 5 etapas é essa? A metodologia, pessoal, é um tratamento em 5 passos. Descobrir a causa, tratar a causa, estimular o crescimento de novos fios, acelerar e fortalecer o fio. Beleza, passou por isso, você consegue ter bons resultados. E quando os meus alunos inscritos aqui no canal, quando tem resultado, eles me mandam texto, me mandam fotos, mas eu quero te mostrar alguns depoimentos que eles me mandaram através de texto. Olha que bacana, vou te mostrar agora. É o seguinte, vejamos aqui, beleza, está bem enquadrado. Esse primeiro resultado, né? Desse aluno mandou o seguinte, minha queda parou em 95%, que é uma taxa bem interessante. Eu respondi, show meu querido, fico feliz demais, isso é um ponto extremamente positivo. Redução da queda é um ponto extremamente positivo em um tratamento, perfeito? Outro aluno, boa noite Rafael, minha queda diminuiu uns 80%. Agora eu quero acelerar o aparecimento de fios novos nas entradas, pode me ajudar? Por conta da correria do trabalho, acho que fiquei quase um mês sem seguir o cronograma, direito. Perfeito, tem dias que por conta do cansaço, fico sem usar os produtos à noite, isso é um ponto grave, tá? Vou tentar seguir o cronograma, arrisque a partir de segunda, perfeito. O que eu quero mostrar aqui, ele conseguiu reduzir em 80% a queda, um ponto muito positivo. Porém, se você não tiver foco e disciplina, infelizmente esse aluno não teve, você pode ter resultado um pouco mais tardio, tá? Por quê? Porque tem que ter disciplina para aplicar os produtos todos os dias. Simples assim, o aluno que é focado, disciplinado e faz o que tem que fazer, a porcentagem, a chance de ter resultado é muito alta, pessoal. Porque cabelo presta de atenção. Você não se calou os dentes todos os dias? Não toma banho todos os dias? Não faz a barba todos os dias? Não faz suas unhas, né? Cuida da sua pele? O cabelo porque vai ficar de fora, então tem que ter atenção aí para o seu cabelo, perfeito? Então não vacila, tá? Mas, já que ele teve uma redução de 80% da queda, que é um ponto extremamente positivo. Então, meu querido aluno, se você estiver assistindo esse vídeo, para de vacilar e faz o que tem que fazer para melhorar os resultados. Ah, esse outro aluno, né? Ele mandou um direct para mim. É diferenciado, Rafael. Minha autoestima, nos últimos anos, você tem feito parte disso no combate à queda de cabelo. Achei que não tinha mais saída. E, de repente, fez um pouco na internet e que me deu outra direção. Você merece muito, você é esse melhor. Muita visibilidade pelo trabalho que faz. Olha que baracana, né? Olha que interessante. Esse inscrito, esse seguidor, no caso, vem aplicando as estratégias que eu vou ensinando e tem um resultado absurdo. Minha autoestima, nos últimos anos, melhorou, no caso, né? Você tem feito parte disso no combate à queda capilar. Olha que bacana. Outro aluno. Rafael, bom dia. Lembrando que eu borro aqui esses nomes, justamente para não revelar a identidade do aluno, né? Perfeito. Rafael, bom dia. Eu já terminei o meu frasco de 30 ml de óleo vegetal de babosa, rícino, alecrim e 15 gotas de óleo inicial de automapimeta. Meu tratamento já tem um mês e oito dias, né? E estou tendo bons resultados. Olha aí, está aplicando a estratégia dos óleos, né? Um óleo-bomba aí para maximizar os resultados. E nosso último depoimento da noite, do Michel. Bom dia, Rafael. Ontem, realmente acreditei que vai dar certo. Que eu penso em estar um pouco mais de duas semanas fazendo tratamento. Um pouco mais de duas semanas, um pouco mais de 14 dias. Quando eu cortei o cabelo, o meu cabeleireiro, mesmo sem ter falado nada para ele, percebeu meu cabelo mais cheio e diversos cabelos que estão nascendo na parte frontal, bem fortes e grossos. Olha que bacana. Cheguei em casa e realmente já está crescendo. E ainda não comprei do tratamento os cinco produtos que você orientou a comprar. O que ele quer dizer com isso? Está faltando cinco produtos que ele precisa colocar no seu cronograma para ter melhores resultados. Mas já com o pouco que ele está fazendo, já está notando o resultado aí no seu tratamento. Mas, para melhores resultados, tem que fazer tudo o que o cronograma orienta, tá? Você não sabe, estou com autoestima lá em cima. Até deixar um pouco o boné de lado, deixei. Que isso é muito interessante. Muitos homens só saem de casa de chapéu, boné, topique, né? Laquei, gel. Tentando disfarçar aí a queda capilar e as falhas que a calvície está proporcionando. E ele, pouco a pouco, já deixou o boné de lado, que é um ponto absurdo de libertação, principalmente, né? Então, parabéns, Michel. E ele continuou. Que Deus te abençoe. Recebo. Amém. Eu te peço também que foque, continue, que os resultados melhores vão vir. Perfeito? Então, Deus abençoe você e sua família e seu tratamento. Ok, irmão? Ok. Vamos para o nosso tratamento de hoje, né? Perdão, para o nosso resultado de hoje. Pestado bem bonitinho aí no topo da cabeça. Você vê que a alopecia endogenética é fino, né? Você vê que o cabelo fica bem fininho, né? Principalmente na parte frontal, o DHT age muito forte aqui, né? E você vê nessa segunda foto, um cabelo mais denso, mais grosso, mais preenchido e com mais qualidade. Claro que pode preencher as entradas, mas precisa de tempo, né? O cara com 30 dias de tratamento já tem um resultado absurdo no topo da cabeça. Questão de tempo para que o cabelo de cima preencha mais, né? E venha em direção às entradas, ok? Um resultado muito bom. Um cronograma bem bacana aí para ele, individualizado para ele. E com isso, resultado bem interessante. Muitos homens aí sentem queda mais nas entradas, mais no topo da cabeça, na coroa, ou vice-versa, tá? Ou em toda a região, de maneira bem proporcional, que é a nossa cabeça difusa. Nesse caso, você vê que é no topo da cabeça, vindo para a coroa. E você vê que no topo da cabeça, não tem mais falhas. Isso é um ponto positivo. Agora, nós temos que focar nas entradas. O que ele tem que fazer? Apenas continuar o que está dando certo. Está dando certo? Continua. Perfeito? Claro que, se o que está dando certo, está te proporcionando resultados e não efeitos colaterais, então só vai. Porque qual a vantagem de um tratamento capilar voltado mais em produtos naturais? Porque além de você conquistar seu cabelo, você proporciona saúde no seu corpo. Diferente de outros produtos, que eu acredito que você já sabe quais são, que você utiliza. Tem resultado bom? Tem! Não deixa de ter. Mas o preço é muito alto a pagar, né? Questão de saúde. E não compensa, tá? Não compensa de maneira alguma. Perfeito? Então, é basicamente isso. Um resultado bem interessante. Aí você pergunta, aquela velha pergunta, Rafael, o que foi usado nesse tratamento? Se esse vídeo pegar apenas mil visualizações e 200 likes, revela tudo o que foi usado. Eu sempre faço isso quando bate a meta de visualizações e de likes, já estou postando tudo o que foi usado em total transparência. Se você me acompanha, já sabe que eu posto sem nenhuma frescura. Perfeito? E outra coisa, se você quer ser avaliado por mim, clique no primeiro link na descrição aqui abaixo, que eu te oriento aí da melhor maneira possível. Venha saber sem nenhum compromisso, que eu não vou te cobrar nada, para te mostrar como funciona essas avaliações. Ok, irmão? Então, muito obrigado pelo carinho. Gostou desse vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal. Dúvidas? Deixa aqui embaixo que eu sempre estarei te respondendo. Então é isso. Um forte abraço. Fica o nosso grande e maravilhoso modelo. E tchau.